Coisas que você desbloqueia depois de zerar parte 6. No clássico Resident Evil 4, quando você zera pela primeira vez no normal, irá liberar a dificuldade profissional, que nada mais é do que um Very Hard. Zerando nessa dificuldade, você libera a PRL 412, nada mais nada menos que uma fucking arma de choque, e detalhe, com munição infinita, que simplesmente mata todos os inimigos com hit kill, incluindo os chefes. Mas e você, chegou a zerar com a PRL? E comenta aí quando...